Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tive medo, não sabia o que fazer Possível suspeito avistado, achar um caminhão nas montanhas Eu sinto muito, Sr. Phillips Baseado no best-seller mundial Você precisa de ajuda? Eu tô bem Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia Desculpe, me desculpe Nós já perdemos tanto Eu não quero perder você também Do produtor de As Aventuras de Pi e Um Sonho Possível Apareceu uma carta na caixa de correio Sem nenhum rastro na neve Você não tá pensando em voltar lá Eu tenho que fazer alguma coisa Você sabe que isso não é uma boa ideia É loucura, mas é só o que eu tenho A lareira tá acesa se você quiser se aquecer Mackenzie Allen Phillips Eu estava ansiosa por este dia Eu conheço você? Não muito bem Mas podemos resolver Em 2017 Isso é incrível Ainda é difícil pra ele aceitar que isso é real Por que me trouxe até aqui? Não existe resposta fácil pra acabar com sua dor Onde estava? Quando eu precisei de você? Eu nunca o deixei Nunca deixei a miss A viagem de um homem Quer que eu perdoe? Eu quero que ele sofra Como eu sofri Abrirá seus olhos Você quer a promessa de uma vida sem dor? Quero Isso não existe E mudará sua vida para sempre Você consegue Eu consigo Sozinho não vai conseguir Esta é sua aula de voo Sam Worthington Octavia Spencer Alice Braga E Tim McGraw Eu acredito em você A Cabana Breve nos Cinemas